E aí meus amigos quadrilheiros, eu sou Bruno Senna da Turma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Mais de 180 vídeos aí pra você que está do outro ladinho da tela Se você é novo aqui no canal, dá uma olhada depois aí nesse acervo E se você achar que vale a pena, se inscreve aí, você é muito bem-vindo aqui na Turma do Quadriciclo A BF lá, grande acompanhadora, seguidora assídua aqui da Turma do Quadriciclo Já vem com a gente aí há bastante tempo, eu tenho meu capacetezinho BF E a BF quando viu o acidente ficou muito preocupada com o impacto que eu levei na cabeça e assim por diante Então mandou aqui pra mim um novo capacete e também mandou mais um capacete pra sortear pra todos os seguidores da Turma do Quadriciclo, meu amigo Então tá aqui ó, a BF mandou pra mim esse capacete maravilhoso Então tirar aqui, a BF já vem com a capinha aqui organizada Então eles mandaram pra mim esse capacete topado Dois capacetes na verdade, um pra mim e um pra sortear aqui pra todos vocês Então vê que coisa linda Então ele já veio aqui ó, vê que coisa linda meu amigo Que capacete fantástico Eu particularmente gosto muito de capacete com viseira Eu não gosto de usar aqueles óculos por fora Porque pra mim é muito incômodo Aqui é muito mais fácil, mais rápido De tá manipulando e tirando a viseira Então capacete topado aqui da BF Vem aqui com os kits pra poder desmontar e tirar as palas e as viseiras e assim por diante Isso aqui você pode tirar também né E utilizar com óculos como eu falei anteriormente E junto com isso A BF também me mandou um kit de forração aqui Porque esse kit é totalmente lavável Você pode tirar depois de utilizar, lava e assim por diante Então tá aqui ó, um kit de forração completo aqui pra mim E duas viseiras, uma fumê e uma espelhada Que atualmente é a que eu utilizo no meu capacete do dia a dia Então tá aqui, muito obrigado BF Esse capacete maravilhoso aqui Lindo, lindo, lindo Que vou passar a usar também E este lindíssimo capacete Que eu vou abrir aqui agora Pra vocês Então um de vocês pode ser o grande sortudo Aqui ó, capacete BF Mandou outro aqui E um de vocês aí Vai ser o grande sortudo Kitzinho aqui ó, completinho Que vai levar este lindíssimo Meu amigo Que capacete top Na mesma forma Com viseira, pala Coisa mais linda desse mundo Capacete para trilha E graças a esse danadinho desse capacete aqui Meu amigo, que eu não tive nada Num acidente Eita, use meu amigo Use capacete que é importantíssimo Então, esse capacete aqui Eu vou estar sorteando Pra todas as pessoas que são inscritas aqui no canal Então, pra concorrer a esse lindo capacete Deixa um comentário aqui O que você mais gosta aqui no canal E por que você merece ganhar Esse lindo capacete aqui da BF Então a BF, muito obrigado Por ter enviado esse capacete Para os seguidores de a turma do quadriciclo Muito obrigado Por ter enviado o meu capacete aqui E tamo junto, meu amigo Assim como todos os vídeos Eu encerro Se você for andar de quadriciclo Utilize sempre equipamento de segurança É importantíssimo Que você vá e volte pra casa Na mesma condição que foi Ok? Deixe seu comentário aqui E um grande abraço Até a próxima Fui! 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 Fui!